Vem de manhã, veja o sol que vai nascendo Seus raios avermelhados, embelezando o céu Os passarinhos, com muita alegria, exaltando ao Criador, o autor da natureza Fico admirando a beleza, olhando a cascata, que desce em meio a mata De madrugada, ouço o cantar do galo Como é linda a natureza, Deus me ensinou a amar Muito cansado estou, mas procuro o Senhor Ele é a voz que eu ao mesmo ouvir Na gloriosa manhã, boa noite ao dormir Haverá paz no vale, pra mim eu sei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Meia sombra da noite, ali eu verei Haverá paz no vale, pra mim Quando o sol surgiu, no horizonte além E mostrar todo vale em flor Eu ali quero estar Muito alegre a cantar Na presença do meu Senhor Na presença do meu Senhor Haverá paz no vale, pra mim eu sei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Meia sombra da noite, ali eu verei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Eu sei Meia sombra da noite, ali eu verei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Haverá paz no vale, pra mim eu sei Pra mim eu sei, haverá paz no vale, pra mim eu sei, nem a sombra da noite suarei, eu verei. A verá paz no vale, pra mim eu sei, nem a sombra da noite suarei, nem a sombra da noite suarei, nem a sombra da noite suarei, nem a sombra da noite suarei. A Deus, nós estamos num vale, o mundo se transformou em um vale de dor, um vale de lamentações, vale de lamentações, não estou exagerando. O que se ouve é lamento por todos os lados, lamentações. Mas mesmo aqui, mesmo antes do milênio, nós já podemos desfrutar desta paz, neste vale que estamos atravessando agora, antes do arrebatamento. Haverá paz no vale, hoje haverá paz no vale à noite, durante todo o dia e durante cada dia que ainda está pela frente. E um dia, sim, um dia, poderemos cantar paz no vale, então será somente paz. Ninguém poderá entrar neste vale de paz depois do arrebatamento, a não ser que esteja nele agora. Ninguém pode entrar no milênio, gozar da paz, paz plena, plena em todos os sentidos, no milênio a menos que entre agora. Ninguém subirá ao céu, a não ser que entre no céu agora, aqui na terra, através da palavra de Deus. Esse é um dos meus hinos favoritos. Gosto muito deste hino. Paz no vale. Em São João, capítulo 14, verso 27, Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que verdade que sara, que alivia os nossos corações em tempos de angústia. Coração pesado, quem sabe o irmão ou irmã amanheceu com o coração tão pesado. Amanheceu um pouco triste, preocupado, preocupada. Mas receba esta palavra aí, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus não está dizendo aqui, a minha paz vos darei. Lá no milênio, vocês terão paz. Não, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Claro. A paz que o mundo dá é questão de minutos. É passageira, depois ficam os efeitos. É, ficam os efeitos. Para sempre. Momentinhos, momentinhos de paz que o mundo oferece, depois transforma em dor e angústia para sempre. Jesus disse, não é assim que eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Paz verdadeira, não fabricada, não forjada, não manipulada, não fachada. Não é na bebedeira, não é na orgia, não é na prática do pecado que se alcança a paz. Mas, esses momentinhos passam e as consequências ficam. Se vê, se ouve muito isso. O transtorno passa, mas os benefícios ficam. Transtornos de uma reforma, de uma pintura, de uma casa, de um estabelecimento. Às vezes, alguém coloca lá. Os transtornos vão passar, mas os benefícios vão ficar. E é verdade. Agora, a paz que o mundo oferece, momentinhos de paz que o mundo oferece, vão trazer muitos transtornos. E as consequências vão ficar para sempre. Agora, a paz que nós carregamos no nosso coração, é verdadeira. Repito, não é fachada, não. Essa família sentar-se à mesa, enquanto ainda podem, enquanto os filhos estão em casa, sentam-se à mesa. Quando os filhos se casam, fica o pai, a mãe, o esposo e a esposa, continuam à mesa, orando. Meu sogro e minha sogra, meu sogro já partiu. Minha sogra está com 85 anos de idade. E os filhos se casaram e se foram. Ficaram os dois em casa, na roça, na fazenda. Às vezes, eles não conseguiam ler a Bíblia. Os dois encostavam no fogão caipira, oravam, oravam, antes de ir para a roça. Só os dois ali, orando, fazendo um culto doméstico ali, encostado no fogão caipira, tomando o cafezinho da roça. Depois ele partiu, hoje ela está sozinha. Mas ela não perde o culto doméstico, ela não perde os cultos. Continua da mesma forma. Isso não é fachada. Assim foi meu pai, assim foi minha mãe. Sabe que hora que ele fazia um culto doméstico conosco, ainda crianças? Três horas da madrugada. Quatro horas, cinco horas. Ele levantava todo mundo e colocava joelhados ali na varanda de um rancho de pau a pique. Ali ele lia a Bíblia e cantava os dois hinos da harpa cristã e orava conosco, ajoelhados. No mínimo meia hora, ajoelhados, orando. Os dois já estão na glória, meus pais. Os benefícios ficaram. Estou eu aqui até hoje. Isso aqui é um benefício daqueles cultos domésticos lá naquele rancho. Pau a pique. Isso é duradouro. Essa paz é duradoura. Os benefícios ficam para sempre. Então, não é na prática do pecado, não é na bebedeira, não é navegando em YouTube, Instagram e internet, não, meus jovens. Não é assim que você vai alcançar a paz. Há jovens da mensagem que a angústia está corroendo aí, hein? Seu coração está sendo corroído pela angústia. Jovens da mensagem. Adolescente da mensagem. E vocês acham que é navegando aí que vocês vão encontrar paz? Não é não. Que se resolvesse, o mundo não estaria na situação que está. Não é por aí, não, jovens. Parem. Parem. Volte para a Bíblia. Volte para as mensagens. Volte para os cultos domésticos. Volte para a oração. Não é aí que vocês vão alcançar isso, não. Em pornografias, em jogos. Jogos virtuais. Não é no free fire que vocês vão alcançar paz, não. Pelo contrário. Parem com isso. Porque humanamente falando, jovens, adolescentes, vocês não são melhores do que os do mundo, não. Olha o que os jovens do mundo, para onde eles estão indo. O que está acontecendo com eles. O ímpio não tem paz, diz o Senhor. Ah, gente. Não é demais a gente ficar repetindo isso aqui, não. Não é, não. Pelo contrário. Pelo contrário, isso traz a segurança. Jovens, adolescentes, moços, moças. É muito repetir isso? Não. Deus tem tudo que os jovens, que a mocidade, os jovens, os jovens, os adolescentes, no mundo todo precisam. Os jovens do Brasil todo precisam. Os jovens do Brasil todo precisam. As famílias do Brasil todo precisam, do mundo todo precisam. Mas não é o que o mundo quer. Não é o que o Brasil quer. Não é o que as famílias querem. Gente, isso é uma verdade que merece ser repetida, merece ser refletida. É verdade. É verdade, é verdade. Se eu pudesse ir lá no Congresso, isso resolvesse, eu pudesse falar com o nosso querido Presidente da República, com o nosso Senado Federal, com todas as autoridades. Se eu pudesse chegar lá e dizer assim, ó, Senhor Presidente, Deus tem tudo o que essa nação precisa, Senhor Presidente, para ser a melhor nação para se viver no mundo. Deus tem tudo aqui nesta mensagem, Senhor Presidente. Será que eles parariam para ouvir? Será que eles diriam, então nós queremos? Nós queremos o que Deus tem para esse Brasil, essa pátria amada e idolatrada, ser a melhor pátria. O melhor país para se viver. Eu chegasse lá e dissesse, Deus tem tudo o que esse Brasil precisa. Eu chegasse lá e dissesse assim, eu tenho aqui, ó, eu tenho tudo o que o Brasil precisa para ser o melhor país para se viver. E quando eu apresentasse, isso ia sair nos jornais? Isso ia sair nas manchetes? Com certeza não. Com certeza não. Não. O Brasil não quer, infelizmente. Os Estados Unidos não querem, infelizmente. Foi lá que o profeta Desterra nasceu. Não é isso que os Estados Unidos querem. E não pode ser. Não é isso que a China quer, não é isso que a Rússia quer, não é isso que a Rússia quer, não é isso nem que Israel quer. Mas é o que essa família quer, é o que essa família quer, é o que essa igreja quer, é o que nós queremos, é o que você, rapaz, o que você, moça, quer. É o que você, moça, o que você, moça, quer. É o que você, moça, quer. É o que você, moça, quer. Neste vale de lamentações que nós estamos enfrentando hoje. Há uma paz aqui, ó. Posso sentar com a minha família, tomar o cafezinho calmo, sereno e tranquilo. Dando graças a Deus. Graças a Deus pela noite que passou. Graças a Deus por esse dia que está nas mãos do Senhor. Graças a Deus pelo meu futuro que já está garantido, está tudo nas mãos de Deus. Viu, jovens? Deus tem o seu futuro na palma das suas mãos. Não se inquietem, não se preocupem. No nome de Jesus Cristo, amém. Nós agradecemos ao Senhor por esta paz que excede a todo entendimento. Essa paz fica nos nossos corações. Isso nos traz tranquilidade, serenidade, calma. Podemos falar com a nossa alma, porque te abates, ó minha alma. Calma, espera, espera. Tenha calma. Calma, coração agitado, acelerado. Tenha calma. Põe a mão no seu coração, irmão, irmã, jovem. Põe a mão no seu coração e diga comigo, acalme-se, coração. Diga comigo, dentro deste peito tão fraco, palpita o coração onde habita o Espírito Santo. Isso para a arritmia, isso para a taquicardia, isso para a aflição. Você pode respirar fundo e dizer, eu tenho paz. Paz no vale. Isso traz saúde para os nossos corpos, para a nossa mente, para o nosso espírito. No nome de Jesus Cristo, todas as enfermidades são curadas. Tenham um dia abençoado. Ou tenhamos um dia abençoado. O Senhor nos livra de todos os males deste dia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem com Deus, amados irmãos, até nos vermos outra vez. Um grande abraço. Cante-se na curada agora mesmo. Pra mim eu sei, nem a sombra da noite, ali eu terei. Abraço, cante abraço, cante abraço. Cante-se na curada agora mesmo. 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 Cante-se na curada agora mesmo.